Música Música Vai começar agora, um amor proibido Eu quero ser mais um amigo, eu quero ser mais um amigo Cheguei forte e até o indivíduo, eu posso fazer um pedido? Vem, 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 vem bailar comigo Vem, vai, 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 vai comigo Vem, vai, 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 vai comigo Quem quer namorar comigo? Ei, morena, quero te namorar Tu vai ficar comigo, é que eu vou se amar Quem sabe bem, morena, eu quero te namorar O amarelo é pra ouro, o ouro é pra ladrão A dor é pra você, que voltou meu coração O amarelo é pra ouro, o ouro é pra ladrão A dor é pra você, que voltou meu coração O que é da rua, a paz do rei, o brilho de barrigor O que é do pai do rei, o que é do amor Ou só quem é conexão, o alto levanta mal Ou só quem é conexão, o alto levanta O nosso mundo é seu praquete, o outro é pra você É nós aqui, curabá, curabá, curabá É nós aqui, curabá, curabá O meu mundo é seu praquete, o outro é pra você É nós aqui, curabá, curabá, curabá É nós aqui, curabá